Olá, boa noite! Felipão está de volta ao Palmeira. Sim, após a demissão de Roger Machado na madrugada de quarta-feira, o Verdão agiu bem rápido e ontem mesmo já entrou em acordo com o novo Barra Velho, treinador palmeirense. Olha, e nós aqui do Gazeta Esportiva fizemos um VT para tentar explicar os motivos da escolha da diretoria Alviverde. Olha só! Cinco títulos, duas passagens e inúmeros episódios mútuos de sucesso acabaram sendo determinantes para que Luiz Felipe Scolari e Palmeiras chegassem a um acordo. Treinador durante as conquistas mais importantes da história do clube, Felipão aceitou o desafio de comandar o time mais uma vez, agora depois da demissão de Roger Machado na última quarta-feira. Nem mesmo histórico recente na seleção brasileira foi capaz de abalar a imagem vencedora do técnico junto à cúpula Alviverde. Apesar de ter sido apontado como um dos principais responsáveis pelo 7x1 diante da Alemanha no Mundial de 2014, Felipão é celebrado no Palmeiras como comandante que levou o clube aos títulos da Libertadores de 99, da Mercosul de 98 e do bicampeonato da Copa do Brasil. Copa do Brasil, aliás, que é motivo de orgulho para o torcedor palmeirense. Em 2012, Felipão pegou um elenco desacreditado e conquistou a taça numa final emocionante diante do Curitiba fora de casa. Desde o começo no Criciúma, Felipão é reconhecido pelo poder que tem de transformar qualquer vestiário numa verdadeira família. Foi assim no Grêmio, onde o treinador venceu a mesma Copa do Brasil em 94, a Libertadores em 95, o Brasileirão em 96 e nas duas passagens anteriores pelo Palmeiras. Na primeira vez que assumiu a seleção brasileira, Felipão pegou um grupo desacreditado após a dura derrota para o time de Honduras na Copa América em 2001. Fez uma campanha de retomada nas eliminatórias e mesmo sem Romário, ídolo unânime à época, levou o Brasil ao pentacampeonato na Copa de 2002. Fora do futebol brasileiro, o treinador já passou pelo Chelsea da Inglaterra e liderou a seleção portuguesa, que ficou em quarto lugar no Mundial de 2006. Mais recentemente, Felipão aceitou uma proposta da China e esteve à frente do Guangzhou Evergrande, por cerca de dois anos e meio. O retrospecto de 192 vitórias, 111 empates e 105 derrotas do Palmeiras e o perfil vencedor foram os motivos que levaram a diretoria a apostar novamente no comandante. Felipão será apresentado na semana que vem e não fica no banco de reservas diante do Paraná, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Suportiva. Foi, de certa forma, surpreendente essa contratação do Luiz Felipe Scolari. Um técnico que tem uma história muito rica no Palmeiras, há 20 anos, ou quase 20 anos, foi em 99. Ele foi o comandante da conquista mais importante desse time, que foi uma Libertadores América, que era um sonho antigo. E desde que houve a conjeção com a Parmalat, o Palmeiras buscava esse título, que aconteceu em 99. Depois voltou ao clube, em 2012 foi campeão da Copa do Brasil, quando a fase não era das melhores, para depois, logo em seguida, sair num ano em que o Palmeiras foi rebaixado para a segunda divisão. O que chama a atenção na contratação do Filipão é justamente a falta de planejamento dessa diretoria do Palmeiras. Um clube que tem dinheiro, graças a um patrocinador forte, mas em contrapartida deixa a desejar na questão profissional. A gente sabe que qualquer trabalho sério e profissional, ele aposta numa filosofia de médio e longo prazo. Então você contrata um treinador porque ele se encaixa em determinado perfil. Isso é o que se espera, obviamente, de uma gestão profissional e séria. E não é o que a gente tem visto no Palmeiras. Mesmo nessa gestão do Alexandre Matos, contratou o Marcelo Oliveira para mandar mais depois, do Erival Júnior, Oswaldo Oliveira, o próprio Roger, que o aproveitamento do Roger não é ruim. Não é ruim. E aí você manda embora depois de uma pausa para a Copa do Mundo, quando você poderia ter muito mais para atender a interesses ou reclamações de terceiros do que justamente foco num projeto. E aí o que eles trazem? O Filipão. Qual é a vantagem de você trazer o Filipão? É um técnico que ele tem casco duro. Sabe? A tolerância com ele é muito maior. Por quê? Porque ele já foi campeão, disputou a Copa do Mundo, foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira, campeão da Libertadores com o próprio Palmeiras. Mas me parece muito mais um escudo que a diretoria usa do que necessariamente aposta numa filosofia. Pode dar certo? Pode. Já deu no passado? Ué, não adianta você brigar com a história. O Filipão é um técnico vencedor. Ah, podem falar do 7x1. O 7x1 não foi uma derrota do Filipão. Foi uma derrota do futebol brasileiro. Claro que ele tem também a responsabilidade, mas seria muito injusto colocar tudo na conta dele. Muito. É. Ele tem uma história. Agora o que chama a atenção é que não orna, não combina com tudo aquilo que o Palmeiras estava, digamos, programando e planejando. Então é mais do mesmo do que se toca a postura da diretoria. Agora, que o Filipão tenha sorte no Palmeiras, porque elenco para ser campeão ele vai ter. Garrafa. Boa noite Celso, boa noite Paulinha, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Algumas reflexões sobre a volta do Filipão ao Palmeiras. A primeira delas, e eu estou muito à vontade para falar, é a hora da crônica fazer a meia-culpa. Há dois anos, final da temporada retrasada, o que se dizia de um modo geral, de um modo geral, era de que Eduardo Batista e Roger Machado, esses sim, eram os caras. Esqueci o Eduardo. Esses eram os caras, é a revolução, são os estudiosos, uma nova mentalidade, aí colocaram todos ultrapassados como o Filipão, Luxemburgo, Abel. Não, 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 tem que, é isso aí, hoje tem que estudar, se atualizar. Gente, não é assim. O Palmeiras acreditou nisso. O Palmeiras trouxe o Eduardo Batista para dirigir um Boeing. Não estava preparado. O Roger, a mesma situação. O Roger, ele conseguiu, né, ser terceiro num campeonato de dois, lá no Rio Grande do Sul. Isso significa que o Roger e que o Eduardo Batista são péssimos treinadores? Claro que não. São treinadores em evolução. São treinadores que vão criar essa casca, assim como tem o Filipão, assim como tem o Luxemburgo, como tem o Abel, não é? Então não se pode jogar uma experiência, uma história do profissional de qualquer segmento, não só na área do futebol, no lixo. Muito ao contrário. E a gente comete por muitas vezes esse equívoco. Isso colocado, eu acho muito interessante a volta do Filipão, porque é um cara que tem o jeito do Palmeiras, né, o jeito do Palmeiras. Cabe aqui uma pergunta, não tive oportunidade porque hoje ninguém se manifestou, nem o Alexandre Matos, nem o presidente do Palmeiras, de perguntar a eles qual é a parcela de culpa que eles têm nesse processo do Palmeiras. Porque eles são aqueles que comandam o futebol. Investimento não falta, bons jogadores não faltam e esse time não agrada a torcida, não ganha o que se espera. E se manda embora um treinador com mais de 68% de aproveitamento, se manda um treinador que levou a equipe à melhor campanha da Copa Libertadores da América. Dos grandes foi o que menos perdeu. Ou seja, é o time que se chegar à decisão, vai sempre decidir em casa. E aí você passa todo um período de Copa do Mundo, você perde pro Fluminense e manda o cara ir embora. Peraí, é muito simples o seu Gagliotti descer no aeroporto, sair e falar, não, chegou o momento de trocar. O Alexandre Matos, que é dito aí como o todo poderoso do Palmeiras, que faz e acontece, qual é a parcela de culpa que esses profissionais têm naquilo que vive o Palmeiras? É, por isso eu tô falando que pra mim o recém é justamente que o Filipão seja mais um escudo. Sim. Né? Sim. O Cuca, fizeram o mesmo com o Cuca. Campeão brasileiro, mandaram embora eu treinar pra trazer o vencedor que durou. Agora, é uma aposta, Celso, é uma aposta e aí eu tenho que entender que por tudo que tá passando o Palmeiras, nessa confusão, nessa turbulência toda, é uma aposta válida. Porque o Palmeiras está envolvido em vários mata-matas aí, não é? O Filipão é um cara de mata-mata, o Filipão tem uma identidade e tô muito curioso pra ver o que o Filipão vai fazer. Será que vai arrumar briga com a gente? É nóis contra eles? É o estilo do Filipão. Eu tenho um carinho muito grande, o Filipão nunca tive nenhum tipo de problema com ele, né? Nenhum. E tô numa torcida muito grande pra que ele possa realmente fazer um belíssimo trabalho. É uma atração, é uma atração. Quero ver quando vai ser... Será que ele vai espanar na coletiva quando falar do 7 a 1 pra ele? Você acha que não vão falar? Claro que vão falar. Se não falar, eu falo, tem que perguntar pro cara. Mas ele não deve espanar, né? Ele não deve espanar, né? Como é que tá o Filipão? Entendeu? Então, são ingredientes interessantes. E é muito legal a volta desses profissionais, do Xemburgo, esses caras têm que estar trabalhando porque tem história e tem conhecimento. E claro, essa nova geração de Jair Ventura, Eduardo Batista, Roger Machado, todo mundo trabalhando junto. Tem espaço pra todo mundo. Não se pode jogar a experiência no lixo. Bom, tá todo mundo curioso pra saber como vai ser essa nova temporada do Palmeiras com o Filipão. E claro que a nossa enquete de hoje, dessa sexta-feira, é justamente sobre o novo técnico palmeirense. E aí? O Palmeiras acertou em trazer o Filipão? Sim ou não? Deu seu voto lá no site gazetesportiva.com. E aí? Sim ou não? Vocês falaram sobre o fato de não ter nem que ter demitido anteriormente. É que na verdade não posso ser contraditório, né? Quer dizer, eu não teria demitido o Roger. Então, a questão é se o Filipão vai dar certo ou não vai dar certo. Sim. O erro tá na demissão do Roger. O técnico disse, Garrafa, fazer 108% de aproveitamento, melhor campanha da Libertadores na primeira fase. Me parece que pesou muito o fato de ter tido oito derrotas no ano e oito dessas oito, três ter sido pro Corinthians. Que me parece uma coisa muito mais emocional do que profissional, né? Então, por essas razões, eu acho que não, porque não deveria ter demitido o Roger. Simples assim. E você, Garrafa, sim ou não? Com o quadro, eu vou tentar responder a enquete, né? A avaliação já foi feita, então vamos responder a enquete. Com o quadro que aí estava, com a demissão do Roger, tinha que se buscar um treinador. O perfil era de um experiente. Você tinha três pontas. Ou o Abel, que nos catou. Ou o Luxemburgo. Ou o Luxemburgo ou o Filipão. É isso aí. E como o bicho tá pegando, se tem um cara que vai chegar gritando e urrando, é o Filipão. Não, ele vai ser bem aceito. Ele vai endireitar um pessoal que tiver rebelde lá dentro. E olha, a contratação do Filipão não apenas repercutiu aqui no Brasil, como também em alguns dos principais jornais do mundo, que falaram do acerto do técnico com o Palmeiras. Em Portugal, onde o Filipão treinou a seleção local por cinco anos, o portal A Bola destacou a chegada do treinador ao Palmeiras. O mesmo jornal também comentou sobre um possível interesse do clube brasileiro no atacante Jonas, do Benfica. No portal da BBC de Londres, o site inglês relembrou a passagem de Filipão pelo Chelsea, durante os anos 2008 e 2009. Ainda na Europa, mas agora na Espanha, o jornal ASS também publicou na versão online o retorno do técnico ao Palmeiras. Na China, onde o treinador trabalhou no Guangzhou Evergrande, o jornal China Dial destacou a passagem do brasileiro pelo futebol local. E essa repercussão, viu, Garrafa, não é obra do acaso. O Filipão, ele é o treinador brasileiro, mas conhecido lá fora. Não é só pelo fato de ter sido campeão do mundo em 2002, mas por ter passado e com certo sucesso, por seleção de Portugal, por exemplo. Chegou a uma final de Eurocopa, foi quarto lugar numa Copa do Mundo com Portugal, quer dizer, ficou um bom tempo na seleção portuguesa. Depois passou pelo Chelsea, não foi feliz, foi derrubado pelos jogadores, mas passou por lá, foi dirigido, trabalhou no Uzbekistão. Quer dizer, então, o Filipão teve uma passagem pelo mercado europeu, que é uma coisa muito difícil para um técnico brasileiro. Você vê, poucos passaram por lá. O Luxemburgo não ficou nem uma temporada no Real Madrid. Então, é natural essa repercussão. O que acaba, né, sendo bom para o Palmeiras também. Esse noticiário internacional vem de encontro aquilo que eu disse anteriormente, né, de que nós não preservamos aquilo que nós temos, né, ao passo que do lado de fora, todo mundo falando do Filipão. Tem uma história aí. Goste você do Filipão ou não, o cara tem uma história. O cara é técnico campeão do mundo. Também é o técnico que tomou o 7x1. Mas ele tem uma história. E nós, brasileiros, principalmente no futebol, a gente parece que não preserva muito isso. Na vida, no nosso dia a dia, a gente não preserva a história. Então, tá aí, olha a repercussão, o tamanho do peso que o mundo dá a quem fez uma história. E aí você pode discutir se essa história foi positiva, se ela é negativa, poderia ter sido melhor ou não. O que não pode é você esquecer esse tipo de coisa que acabou acontecendo. Ou seja, será que quando o Roger, com todo respeito ao Roger, ao Eduardo Batista, eles assumiram o Palmeiras, eles foram notícia aonde? Poderão vir a ser, né? Porque estão ainda fazendo o seu trabalho. Estão fazendo a sua caminhada. Muito bem, Garrafa, você foi acompanhar o primeiro treino do Palmeiras após o anúncio da volta do Filipão, não foi? Fui ver se o Filipão estava lá hoje, não veio não. Muito bem, estou curiosa para ver. Todo mundo em casa está curioso, então vamos ver como foi. A melhor campanha da primeira fase da Copa Libertadores da América, e nenhum aproveitamento superior a 68% dos pontos disputados, foram suficientes para manter no cargo de técnico do Palmeiras, Roger Machado. E em menos de 24 horas depois de sua demissão, seu substituto foi escolhido. Passados seis anos, Luiz Felipe Escolari, o Filipão, está de volta. Essa será a terceira passagem dele pelo clube. No comando técnico do Palmeiras, Escolari disputou 408 jogos, sendo 192 vitórias, 111 empates e 105 derrotas. Títulos foram cinco. Duas Copas do Brasil, uma Libertadores, uma Copa Mercosul e ainda um torneio Rio-São Paulo. Com o Filipão, chegaram também outros profissionais para a comissão técnica do clube, que hoje, inclusive, já estiveram no centro de treinamento. O preparador de goleiros Carlos Pracidelli e o auxiliar Paulo Turra, ambos já iniciaram trabalhos nesta sexta-feira. Há quem diga que a vinda de Filipão é para que a disciplina volte a reinar no elenco palmeirense. Disciplina que não foi conseguida, nem com Roger Machado e muito menos com Eduardo Batista. Filipão ainda não esteve no CT, ele está em Portugal e só será apresentado oficialmente na próxima semana. Ainda sem Filipão, o Palmeiras irá a campo no próximo domingo contra o Paranaclube no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. E para essa partida, o técnico das categorias de base, Wesley Carvalho, é quem estará à frente do elenco palmeirense. E para esse compromisso, ele não terá três jogadores, Edu Dracena, Felipe Melo e Luan. Os três estão suspensos. A data para a apresentação de Luiz Felipe Escolar, eu repito, não está confirmada, mas vai acontecer na próxima semana. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. E complementando o Celso e Paulinha, hoje eu conversava com o pessoal da direção do Palmeiras, a possibilidade da vinda do Murtosa. Não está descartada, não. Não, eu estou rindo porque é difícil você dissociar, né, Imário? É verdade, mas então... Do Felipão, do Murtosa. Eu perguntei ao Cícero, né, que trabalha, o braço direito do Alexandre Matos. Ele falou, ó, o Murtosa tem alguns problemas aí, não sei exatamente o que é, mas não tem uma confirmação. Mas também não se descarta essa possibilidade. O Paulo Turra, eu não lembrava, o Paulo Turra, ele foi zagueiro do Palmeiras, que veio do Caxias, foi campeão com o Tite lá no Caxias. Eu lembro muito bem, na época de Rádio Globo, fiz muitos jogos do Paulo Turra, era um zagueiro mediano. Depois ele chegou a fazer estágio com o Filipão, ele vai fazer parte também da comissão técnica. O Pracidéli é conhecido, trabalhou com o Marcão por muito tempo, né, foi preparador físico, campeão do mundo com a seleção brasileira. O Palmeiras está tentando montar aquela mesma base, aquela mesma estrutura. E o Filipão, repito o que disse lá na reportagem, chega na próxima semana, não tem data para se apresentar, mas na próxima semana será apresentado oficialmente. De qualquer forma, o Filipão, a gente sabe que tem uma cláusula para demissão, uma multa, um contrato, tem que fazer porque, veja bem o que eu quero colocar, essa diretoria do Palmeiras não é confiável, confiável do ponto de vista de, sabe, levar a sério uma sequência de trabalho. Todos os grandes treinadores que chegaram endeusados, com respeito, uns nem tanto, outros com mais, mas a diretoria do Palmeiras não bancou nenhum. Mandou embora Marcelo Oliveira, mandou embora agora o Roger, que para mim realmente não faz o menor sentido você demitir um treinador depois de ter uma intertemporada. O Santos fez a mesma coisa, ter uma intertemporada, você vai contratar alguém, contrata antes, e para preparar a equipe. O Filipão está chegando agora, vai conhecer o elenco, tem uma nova filosofia para passar pelos jogadores, quer dizer, muda tudo. Muda tudo no meio do caminho. E já agora no comecinho de agosto já tem mata-mata de libertadores. Pois é, isso é improvisar, isso não é trabalho sério. Aí entra a responsabilidade dos caras. Exato, mas aí o que vai acontecer? Não der resultado de novo, manda embora o Filipão como se ele também não tivesse dado certo. Então não adianta ter dinheiro, não adianta ter dinheiro se não tiver seriedade profissional. O Corinthians com menos dinheiro foi campeão muito mais que o Palmeiras nos últimos tempos com esse parceiro grande. Simples assim, porque manteve um trabalho. Só isso que eu tenho para dizer. O assunto agora é a rodada de ontem no Brasileirão. O São Paulo perdeu a chance de assumir a liderança da competição ao perder do Grêmio por 2 a 1. Veja os gols. Em Porto Alegre, o São Paulo partiu para cima do Grêmio nos primeiros minutos e conseguiu abrir o placar na falha do zagueiro Jeromel. Arboleda aproveitou o vacilo e deixou Diego Souza na cara do gol. 1 a 0 São Paulo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Everton recebeu na esquerda, balançou na frente de Militão e soltou a bomba para deixar tudo igual na arena. No segundo tempo, o próprio Militão errou na saída de bola e ela sobrou nos pés de Everton. Como no primeiro gol, ele tirou a marcação do lateral e bateu para definir o resultado. E ficou nisso. Grêmio 2, São Paulo 1. Acho que foi um bom jogo. Nós começamos bem. E, logicamente, o Grêmio é muito forte em casa. E nós tivemos uma situação bastante clara para matar o jogo. Ou não matar o jogo, mas para fazer 2 a 0. E aí tomamos na seguinte bola. E isso, por aí, nos desestabilizou um pouco. Mas temos que continuar. Estamos em uma boa posição e lutando por estar nos primeiros lugares. Então, não dá tempo para lamentar muito, porque estamos... Já domingo, temos que jogar outro jogo e temos que focalizar-nos e tentar ganhar o próximo. E também não é resultado para cair o mundo, né? Até em função dos resultados que o São Paulo obteve. É, perder do Grêmio em Porto Alegre. E o Grêmio é um simão, né? Os jogadores que o São Paulo tem, ele fez já 6 pontos contra o Flamengo, líder do campeonato, fora de casa. Clássico contra o Corinthians, deu um chocolate no Corinthians. E perdeu do Grêmio em Porto Alegre. E ainda com um detalhe de que poderia ter vencido. Poderia. O gol que perdeu o Nenê é inacreditável. Mais do que esse gol, não vou dizer se perdeu ou não perdeu. Não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer, eu quero relembrar a Copa do Mundo. Quando eu voltei aqui depois da Copa, eu disse que goleiro tem que fazer defesa que tem difícil. Memorável. Não é? Ou seja, o que vai, entra. O Sidão falhou, não vou falar que falhou, que tomou frango. Mas o que vai, entra. Você viu que o Cássio está aprontando no Corinthians? Ele tomou frango lá contra o São Paulo, né? Mas em seguida... Contra o Cruzeiro, ele fechou o gol de novo. Pois é. No jogo contra o Botafogo, de novo. O goleiro tem que fazer gol também. Fazer gol significa fazer defesa que evita a vitória. E o Sidão lembra o Alisson. Não na beleza, nem na aparência. Mas na atitude de goleiro, é igualzinho. Do jeito que vem, chutou, entrou. É, o Sidão, a sensação que fica que eram bolas defensáveis. No primeiro gol do Everton, tem a sensação que ele está com a vista encoberta, né? Por dois jogueiros à frente dele. A bola passa por ele ali. Mas, enfim, de qualquer forma... Foi de ônibus na bola, chegou a sensação. Se você observar, todos os gols foram frutos de falha, né? Quer dizer, falhou o Jeromel. Sim. Num primeiro momento infalível, né? Depois, falhou também Militão, Sidão... E que legal nesse jogo, né? Porque a partida que antecedeu esse jogo do Grêmio em São Paulo, o técnico Renato Gaúcho deu uma espinafrada no elenco. Sim. Deu uma alfinetada, falou, ó, o time não está assim. Ele falou, não é o time todo mundo, não. Tem dois, três aí que estão fora. Os caras deviam ter feito alguma bobagem lá. E o Renato espanou. E aí, futebol se resolve dentro do vestiário. Aí o Renato ontem foi lá, recuou, pegou os cacos, já arrumou os cacos, pediu desculpa. E o Renato, hein? Que é um dos maiores boleirões da história. O cara tinha aquele papo de passar a trator em cima de todo mundo, uma figura folclórica. O Renato cada vez mais se mostrando um cara extremamente maduro e competente como técnico. E ele é obstinado, né? Ele está sonhando com seleção brasileira. E ele sabe que a vez dele vai chegar. Muito bem. Agora, mais três partidas movimentaram a rodada de ontem. Então, veja os gols. No Engenhão, o Botafogo venceu a Chapecoense por 1 a 0. Marcinho fez o gol da partida. A derrota colocou a Chape na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Vitória recebeu o esporte no Barradão e conseguiu um resultado para afastar a equipe do Z4. Eric foi o autor do gol que garantiu os três pontos ao time baiano. 1 a 0. Em Belo Horizonte, o América Mineiro surpreendeu o Internacional logo aos seis minutos com este gol de Juninho. Antes do intervalo, o Coelho ampliou a vantagem nesse lindo passe de Rui para Giovani. 2 a 0. Quase no fim da partida, Jonathan Alves, estreante da noite, descontou. Mas ficou nisso. 2 a 1, América. Com a derrota, o Inter perdeu uma invencibilidade que já durava 10 jogos no Brasileirão. Veja agora como está a classificação. O Flamengo segue na liderança com 31 pontos. O São Paulo é o segundo com 29. O Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional tem 26. Cruzeiro, 24. O Palmeiras está na sétima colocação com 23. Na oitava posição está o Corinthians com 22. Fluminense tem 21, Botafogo 20, Vasco e Esporte 19. O Vitória é o décimo terceiro com 18. O América Mineiro tem 17. Santos e Bahia tem 16. A Chapecoense também tem 16. Está na zona de rebaixamento junto com o Paraná com 13. Atlético Paranaense 10. E Ceará com apenas 8 pontos. E há quem diga, Paulinha, que o futebol é legal por causa disso, essa rivalidade. Que lá dentro, os cartolas do Palmeiras, os cornetas, enfim. Os caras pegam a tabela e incomodou demais. Os caras olham. E não é. O Palmeiras perdeu um título dele de casa para o Corinthians. Com todos os problemas que o Corinthians tem. Sim. O Palmeiras nos últimos 6 jogos... Perdeu o Brasileirão do ano passado. Perdeu o Brasileirão do ano passado. Corinthians. Nos últimos 8 jogos acho que perdeu 6 para o Corinthians. A única vitória não valeu nada. E aí pega e se era a tabela do Brasileiro, o Palmeiras está 1 ponto na frente do Corinthians. Aí o Roger não tinha jeito mesmo. O cara rodou, pagou caro. Pagou caro. Agora, 3 jogos movimentaram a rodada de ontem na Copa Sul-Americana. Destaque para a vitória do Atlético Paranaense diante do Penharol por 2 a 0. Veja os gols da quinta-feira. Jogando na Argentina, o San Lorenzo se complicou diante do modesto Deportes Temuco do Chile. Bland até abriu o marcador para o time do Papa, já aos 18 do segundo tempo. Mas a virada veio com dois gols de riqueiro. Aos 25, ele completou o desvio e deixou tudo igual. E a seis minutos do fim, uma cabeçada certeira para garantir a vitória da equipe chilena. 2 a 1. O general Dias do Paraguai ficou no empate contra o Milionários da Colômbia. Belvali marcou o primeiro para o time visitante. Só que Jimenez apareceu para decretar a igualdade a nove minutos do final. E ficou nisso. 1 a 1. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense teve a chance de sair na frente do Penharol depois do pênalti em cima de Marcelo Cirino. Mas na batida, Rafael Veiga parou na boa defesa do goleiro Dawson. Bola na rede mesmo só no segundo tempo. Marcelo Cirino aproveitou a bobeada da defesa uruguaia e só teve o trabalho de tocar para o gol. 1 a 0. Aos 34, Jonathan cruzou da direita e Pablo se jogou na bola para fazer o segundo e definir o resultado em Curitiba. 2 a 0 Atlético. A partida de volta acontece em Montevideo, no dia 7 de agosto. Hora de conferir a rodada deste final de semana no Brasileirão. Amanhã acontece apenas uma partida. O Ceará recebe o Fluminense às 4 horas no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Domingo às 11 horas o Vasco enfrenta o Corinthians no estádio Mané Garrincha. E no mesmo horário o Palmeiras recebe o Paraná na Arena do Verdão. Domingo às 4 horas tem Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Atlético Paranense vitória na Arena da Baixada. Flamengo e Esporte no Maracanã. E Internacional e Botafogo no Beira Rio. Dois jogos começam às 7 da noite. A Chapecoense recebe o Grêmio em Chapecó. E o Santos joga com o América Mineiro na Vila Belmiro. A rodada vai ser encerrada na segunda-feira com Bahia e Atlético Mineiro às 8 horas na Arena Fonte Nova. Muitos jogos vão rolar e aí essa tabela vai mudar. E diferentemente do ano passado, quando o Corinthians abriu 8, 11 pontos nessa altura do campeonato. Com um aproveitamento absurdo. O Corinthians... O Palmeiras tem 31 pontos hoje. O Corinthians tinha 39 nessa altura do campeonato. Quer dizer, olha a diferença. E tá todo mundo ali brigando. O Chelsea tá meio chiculando hoje, né? Não pode falar do Corinthians. Não, tô lembrando porque é uma referência pro campeonato, né? É verdade, mas é verdade. É uma referência. O que torna o campeonato muito mais interessante. O ano passado você via o Grêmio buscando o Grêmio. O Grêmio... Hoje você vê Cruzeiro em Condições Atlético... E toda essa diferença que o Corinthians fez... Internacional... E ela acabou chegando apertada lá no final. É? E agora não tem essa diferença. A Palmeiras... O Palmeiras tirou 16 pontos de diferença. Qualquer leitura que se faça agora... 16. Qualquer leitura que se faça agora do campeonato, ela é prematura em função de pontuação... E do que pode acontecer até o final dessa janela maluca. Muitas águas vão rolar. E tudo sobre a 16ª rodada. Você vê, claro, no Mesa Redonda. Domingão, a partir das 9 horas da noite. Muita análise, debate e comentários com o nosso time de especialistas. Fica o convite, então, domingo, às 9 da noite, comigo e toda aquela galera. E olha, o Corinthians, já que o Celso estava falando tanto, encara no Domingo Vasco, em Brasília, às 11 da manhã. E no treino de hoje, o técnico Osmar Loss ganhou uma má notícia. Então acompanhe na reportagem de Adriano Dolph. É isso aí, Paulinha. O Corinthians continua treinando aí, depois da recuperação, vitória de 2 a 0, frente ao Cruzeiro. Mas esse retorno aí aos treinos começou com uma má notícia. O atacante Jônatas sofreu uma lesão na coxa esquerda, um estiramento. E vai ficar de fora da equipe por pelo menos três semanas. Isso vai obrigar o técnico Osmar Loss a alterar o esquema tático da equipe. Pelo menos essa é uma das alternativas. No segundo tempo contra a equipe mineira, o Jônatas deixou o gramado, entrou o Pedrinho. E aí sim, o Corinthians até jogou melhor em relação à primeira etapa. Então, por enquanto, pelo menos repetindo, essa é uma tendência o Pedrinho continuar na equipe como titular. Outras informações em relação ao Sérgio Dias, atacante. Está tudo para ser contratado. Realizou exames médicos já aqui nas dependências do CT Joaquim Grava. Agora, a gente aguarda o acerto, ou não, entre Sérgio Dias e Corinthians, a assinatura do contrato. Para aí sim, ele ser oficializado como o novo reforço da equipe. Na tarde desta sexta-feira, também teve o retorno do lateral direito Mantuan. Ele que estava se recuperando de lesão. Iniciou a fase de transição rumo ao gramado. Mas, por enquanto, não vai ser relacionado para a partida contra o Vasco. Neste domingo, às 11 horas da manhã, no estádio Mané Garrincha. Por sinal, a atividade na tarde desta sexta-feira foi bem curtinha. Isso porque o Corinthians já segue viagem para a capital do Brasil. Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do atacante Romero. A gente vai conferir os principais momentos desta entrevista coletiva. Eu fico à disposição, mas o Osmar vai decidir quem vai colocar na frente. Eu fico feliz também, porque é uma posição onde já joguei bastante, lá no Serro Portenho. Aqui não teve muita oportunidade de jogar como centroavante, mas já em 2015, acho que joguei muito tempo, quase seis meses de centroavante. Já conheço essa posição, mas se dá para jogar de centroavante, de ponta direita ou esquerda, com tal de entrar em campo, para mim é legal. Tá, e esse foi o atacante Romero, autor de dois gols na vitória sobre o Cruzeiro na Arena, em Itaquera, repetindo. O técnico Osmar Loss ainda tem dúvidas. Resta saber se Pedrinho vai começar a partida no lugar de Jônatas, que está lesionado. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Olha, a gente segue falando do Corinthians. Após o treino desta tarde no CT Joaquim Grava, o repórter Adriano Dolfi seguiu em direção ao Parque São Jorge, onde a torcida promete um grande protesto contra a diretoria corintiana. Então, boa noite, Adriano. Como estão as coisas por aí? Boa noite, Paulinha. Boa noite a todos que estão acompanhando essa edição do Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui do Parque São Jorge, portão principal do clube, 6 horas e 37 minutos. Ainda não começou, na verdade, esse protesto dos membros das principais torcidas organizadas do clube. Todos, claro, insatisfeitos com a entrevista coletiva do presidente André Sanches, que na última quinta-feira acabou falando sobre os principais problemas do clube. Entre eles, questões relativas ao estádio, pagamento de dívida, obras inacabadas, o naming rights também. Questões relativas à administração do clube, dívidas com uma empresa que está administrando o programa fiel ao torcedor e o patrocínio máster do clube, claro, o futebol. Questões referentes também à reposição de peças do elenco, venda de jogadores e por qual razão também os empresários estão levando uma boa porcentagem dessas negociações envolvendo o Corinthians e outros clubes. Todas essas questões são perguntas, respostas que os torcedores estão exigindo do presidente André Sanches nesse momento, lembrando que o protesto ainda não começou daqui a pouquinho, Paulinha. Caso a gente tenha alguma novidade aqui na frente do Parque São Jorge, o portão principal do clube, a gente retorna no Gazeta Esportiva, combinado? Combinado, Adriano. Então a gente espera um retorno de você. E aí, pessoal? Bom, sobre os protestos, eu, sinceramente, vai estar um caos. E as pessoas ficam protestando contra o clube de futebol, isso, aquilo. Eu até respeito, mas eu não compreendo. Você reparou? Eu reparei. A torcida, todo mundo com uma cervejinha na mão. Não, até aí tudo bem, mas eu não compreendo muito isso, sabe? Eu já repito, se houvesse pelo país a mesma indignação que existe com o futebol, nós seríamos a Dinamarca. Ponto. Sobre o time do Corinthians, que é o que importa e está na oitava colocação, isso é questão política, sabe? Não interessa a mim. Sobre a questão do time do Corinthians, eu acho que o Corinthians tem uma equipe competitiva. Apesar do Rodriguinho fazer muita falta na negociação, Garrafa, não sei se você concorda comigo, é o artilheiro do time, tem sido decisivo em todos os jogos. O Jadson, até pela boa fase do Rodriguinho, ficou meio de lado, meio atuando literalmente pelo lado dos campos, e quando ele teve a chance para compor, agora eu acho que ele vai ter muito mais liberdade para ser o Jadson que nós conhecemos. Então, ele pode fazer muito bem a função do Rodriguinho. Acho que o Corinthians não perde com isso. E teve uma conversa de baixão, eu posso contar aqui o que rolou? O Jonathan machucou, né? E aí o Garrafa foi assim, foi uma benção para o Corinthians. E faz sentido, porque aí o Romero pode jogar mais centralizado, já deu conta do recado na partida, não foi sorte não, ele mereceu fazer os gols, a assistência que ele deu para o Avelar no primeiro gol, e depois foi lá buscar o rebote, mostra que ele é totalmente dedicado. E aí você pode dar finalmente a chance para o Pedrinho jogar. E o Pedrinho, para mim, ele está para o Corinthians uma joia, como está Rodrigo para o Santos, como estava Vinícius Júnior lá para o Flamengo. É alguém que você tem que dar chance, dar oportunidade para jogar, que vai ser útil, não só para o Corinthians, mas para a seleção brasileira no futuro. Escreve aí, Pedrinho é jogador da seleção brasileira. É claro, não pode deslumbrar, mas se ele tiver a chance de jogar, com a devida correção que deve ser feita por um jovem jogador, tem tudo para acontecer, Garrafo. Nessa escassez de talentos do futebol brasileiro, não pode se desprezar um jogador como o Pedrinho. E na volta da Copa do Mundo, quando daquele jogo do Botafogo, eu levantei a questão com o Loz na coletiva, o que estava acontecendo com o Pedrinho. O primeiro era problema físico, ele disse que não. E a explicação não me convenceu. Ele disse que o Pedrinho ocupava a mesma faixa de campo do Romero. E ele tentou deslocar o Romero para o outro lado do campo, e o Romero não rendeu bem, e por isso o Pedrinho continua no banco. E não aproveitou. E aí os místicos, a torcida corinthiana que é muito mística, disse que São Jorge escalou o Corinthians contra o Cruzeiro. Deixou o Jonathan, machucou o Jonathan, aí obrigatoriamente, aí o Loz obrigatoriamente, devido a São Jorge, teve que puxar o Romero para o meio, e colocou o Pedrinho. O que aconteceu? O Romero foi lá e fez dois gols. Aí entra a experiência lá do Filipão lá atrás. Porque o Loz pode ser um estudioso, mas tem que aprender ainda, sentir as possibilidades. Você não pode ter um jogador com a qualidade do Pedrinho e não aproveitá-lo, principalmente porque esses jogadores jovens hoje não tem muito tempo de jogar por aqui. Está aí o Rodrigo negociado já com o Barcelona, vai embora, vai ficar só até a próxima temporada. Vinícius Júnior já foi. Vinícius Júnior já foi. Vai usar o Pedrinho quando? Então, para a torcida corinthiana, que ótimo, que São Jorge está colocando a espadinha dele ali e mexendo no time. E esse Romero, você que é mais jovem, talvez não saiba, dá uma pesquisada aqui no negócio da internet. Não era para você, é para você que está em casa, mas tudo bem que você é meio contemporâneo. Tem um tal de Ezequiel. O cara é um jogador mediano, mas é chamado queridinho da torcida do Corinthians, né? E esse Romero é a mesma situação. É um jogador que tem limitações e tal, mas é um cara... Ele joga para o time. Que usa a camisa do Corinthians, como a torcida do Corinthians gosta de ver. É claro. É um cara que se dedica, é um cara que não tem bola perdida. É isso que gosta da torcida corinthiana. Entrou para a história do Corinthians Romero. É o principal artilheiro da arena. Da arena? É, o principal artilheiro... E outra coisa... Até São Jorge já achou o lugar para ele jogar. E o Romero tem que... É justamente aqueles que são mais limitados, eles têm que compensar essa, digamos, essa limitação técnica. Ele é bom jogador, não é isso? Sim, sim. Mas com o quê? Com vontade. Longe de ser um gênio. É, então. Quantos craques perante o Pato? Nem má na Copa do Mundo. Perde a bola, põe a mão na cintura e fica vendo a bola passar. Ele perde a bola e vai atrás até roubar essa bola. Isso é jogar para o time. Isso é sentido de coletivo, de conjunto. Por isso que no Corinthians é Romero e mais 10. Estamos de volta e destacamos agora o adeus às piscinas de uma das maiores nadadoras que o Brasil já teve. Nessa sexta-feira, Joana Maranhão usou as redes sociais para se despedir do esporte. Após 17 anos competindo, Joana avisou que não participará mais de torneios oficiais na carreira. Ao todo, foram quatro Olimpíadas defendendo o Brasil. O quinto lugar na prova de 400 metros medley nos Jogos de Atenas em 2004. E até hoje, o melhor resultado da natação feminina em Jogos Olímpicos. Joana é também a maior recordista brasileira na história da natação. Além de ser a nadadora sul-americana com o maior número de recordes continentais. Agora, a Pernambucana avisou que vai se dedicar a dar aula de natação em um projeto social para crianças em Belo Horizonte, cidade onde vive. Muito obrigada pela sua carreira incrível e por representar o Brasil tão bem na natação. Bom, agora voltamos a falar de Brasileirão. Um dos jogos mais legais do domingo acontece no Mineirão entre Cruzeiro e São Paulo. O Meia Rafinha falou sobre a importância desse duelo e o fato de jogar com o apoio da torcida. É um jogo difícil, né? Mais um jogo difícil contra outra equipe paulista. Uma equipe que está lá em cima na tabela. Um jogo importantíssimo para a gente, né? Para não deixar eles desgarrarem e a gente poder colar nele, né? Já que está na nossa frente. Então, é um jogo importante que a gente está... Vamos jogar dentro de casa e precisamos fazer o resultado. Dentro dessa partida que o Cruzeiro vai fazer dentro de casa. O apoio do torcedor vai ser importante para que o time possa conseguir se manter entre os quatro primeiros colocados a fim? É sempre importante, né? A gente sabe da força da nossa torcida. A gente sabe quando a torcida está do nosso lado. A força que a gente tem dentro do Mineirão. E tenho certeza que a torcida vai nos apoiar. E a gente vai procurar o resultado que é o que nos interessa. Nessa partida contra o São Paulo, o que o Cruzeiro tem que fazer como mandante atuando dentro de casa perante o torcedor até porque o São Paulo vai vir com um dia a menos de comparação. A gente tem que fazer o que a gente sempre faz no Mineirão. A gente tem que se impor, tem que propor o jogo como a gente vem fazendo que é normal, né? Dentro de casa com o nosso torcedor. Nosso time sempre procura propor o jogo e é fazer o que a gente tem que fazer mesmo e vem fazendo e conseguir o resultado positivo. Ó, o Cruzeiro perdeu para o Corinthians e tudo, mas jogou bem aqui na Itaquera. Tem um belo time. Puxa vida, que time tem hoje dois meses como Arrascaeta e Thiago Neves? Pois é. Quer dizer, sabe? E toca bem a bola, é envolvente. O Barcos que estreou recentemente. O Barcos. Ele perdeu gols, atacante vive de gols. Ele perdeu gols contra o Corinthians, mas a bola chegou nele várias vezes. Chegou várias vezes. Ele teve duas chances claras de gols. Pois é. Então é time que vai brigar pelo título. Aliás, que sequência o São Paulo pegou, hein? Depois da pausa. Flamengo, Grêmio, Cruzeiro. Quer dizer, venceu dois jogos, três jogos fora de casa, venceu o Flamengo, líder, venceu o Corinthians, que é um clássico, o que é difícil. Perdeu para o Grêmio e agora tenta só com o Cruzeiro. E se perder também não é nenhum absurdo. São times que estão brigando pelo título. Eu falei aqui hoje nos bastidores e até a Estela Gontijo, que é apresentadora do jornal, ficou até chocada, porque eu falei que o Cruzeiro para mim é um dos favoritos ao título. Mas é. Pode colocar, o Cruzeiro vai brigar para esse título de campeão brasileiro. É um jogo interessante pelo fato do São Paulo estar numa crescente, o Cruzeiro vem de derrota, o jogo é lá em BH, então é um jogo que chama atenção na rodada, até em questão do posicionamento de tabela. Agora, o que não é legal foi o São Paulo, alguns jogadores do próprio Hudson, ah, não, porque o Flamengo está brigando pelo título, aí amarelaram a equipe do São Paulo, o São Paulo tem desfalques importantes para esse jogo. Acho que não dá para levar por aí, né? São Paulo está merecendo elogios, perdeu, perdeu o jogo. E essa história de não pode colocar a árbitro do Rio, a arbitragem. Aí me surpreende também. É, é, sabe, isso não é legal. Você pensa em profissionais, em jogadores, aí vem os velhos médicos. Então vamos lá, então vamos provar o que está acontecendo, sabe, é uma coisa antiga. Se não, todo mundo tem interesse em árbitro do Rio Grande do Sul, tem árbitro do Paraná. Para, vai. Muito bem, o assunto agora é o Santos que vai precisar vencer o América Mineiro domingo lá na Vila Belmiro para tentar se afastar da zona de rebaixamento. E o repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Rei Pelé acompanhando todo o treino do Peixe. Confira. Fala pessoal, muito boa noite a todos. Infelizmente, para o Santos, a disputa nesse domingo vale seis pontos, porém, é a luta na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. O Santos e o América que se enfrentam domingo, 19 horas, na Vila Belmiro. Estão perambulando, rondando a zona da confusão, a zona do rebaixamento. O Santos é o 15º colocado com 16 pontos. O América está logo acima do Peixe. O Coelho ocupa a 14ª colocação, soma 17 pontos neste momento. O Santos não terá o Lucas Veríssimo, zagueiro que está vetado pelo departamento médico, com dores nas costas. Em compensação, voltam a equipe ou pelo menos ficam à disposição dois atletas que cumpriram na rodada passada a suspensão automática. O David Brás deve começar como titular e o Jean Mota no banco de reservas. Por falar em banco de reservas, o Serginho Chulapa, que é o técnico interino do Santos, depois da demissão do Jair Ventura, não ficará no banco no jogo deste final de semana porque na partida anterior ele foi expulso no finalzinho do duelo diante do Flamengo. Portanto, quem estará à beira do gramado será o simpático Arzul. O Arzul trabalha no Peixe há mais ou menos duas décadas é o preparador de goleiros do Santos. O lateral esquerdo Dodô conversou conosco nesta tarde aqui no CT Rei Pelé e comentou esses assuntos. O jogo difícil do final de semana, importante, seis pontos nessa luta na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro e a ausência do Serginho Chulapa. hoje a gente está brigando com eles ali na parte de baixo é a nossa realidade hoje então a gente tem que encarar com seriedade como a gente tem feito a gente vai sentir falta do Serginho sim ele é um cara que participa bastante durante os 90 minutos ele nos disse ali durante a semana que ele ia estar ali gritando, cobrando e que se não jogasse ele ia estar ali xingando então acho que ele é um personagem que acaba estimulando bastante é importante a presença do treinador na beira do campo a gente vai sentir falta assim do Serginho na beira do campo mas o Arzur vai estar ali representando também e a gente espera fazer outro bom jogo. Enquanto isso aqui na Baixada Santista sobre o novo comandante do Santos a diretoria continua a caça desse treinador o nome que está mais próximo de um acerto é o do Zé Ricardo Juan Carlos Osório é o preferido porque não tem rejeição e correm por fora Dorival Júnior e Vanderlei Luxemburgo o Dodô que apesar de jovem tem muita experiência inclusive de futebol europeu atuou por seis anos na Europa tem uma visão muito interessante sobre esse vai e vem de técnicos não apenas aqui em solo brasileiro. Infelizmente na minha carreira tem sido uma coisa que tem acontecido bastante para te falar a verdade mesmo na Europa foram poucas vezes as temporadas que eu trabalhei com o mesmo treinador durante a temporada toda acho que isso é uma cultura do futebol infelizmente não ter esse tempo para o treinador trabalhar aqui no Brasil acho que tem um pouquinho mais de pressão O detalhe é o seguinte Palmeiras foi rápido e briga política lá no Santos uma parte da diretoria do presidente quer um nome outra parte outro nome há quem diga que até o Osório foi sondado procurado duvido que o Osório decida enfim isso reflete em falta de planejamento você manda o cara embora e deixa a cuica roncar é muito amadorismo é muito amadorismo o resultado é isso aí há quanto tempo o Santos não faz aquela campanha que se espera com a tradição da camisa de Santista o Santos está muito mal administrado eu acho que existe muita vaidade então o cara muitas vezes ele vai pro cargo muito mais pelo que ele vai representar do que necessariamente pelo conhecimento pelo bom senso de novo eu falei do Palmeiras olha pro Santos como é que você deixa um treinador durante toda a preparação da Copa do Mundo um monte de santista bravo comigo ah mas o Santos não estava jogando bem poxa vida mas deixa o cara trabalhar manda contrato os reforços na hora que chega o filé mignon pra ele quer dizer é a história lá eu sempre falo fazer o guarda sem ovos é e aí contrata o reforço que vai produzir alguma coisa no meio o Jair Ventura estava sem meio o tempo todo aí chega o Brian Ruiz aí manda embora tchau tchau não dá nem pra sentir um gostinho é muito amadorismo é muito amadorismo e complicado muito bem agora vamos ao resultado da nossa enquete já olha no começo do programa a gente perguntou se o Palmeiras acertou em trazer o Filipão e a maioria dos nossos telespectadores votou que sim com 58% dos votos ou seja não foi uma porcentagem tão assim é uma maioria quase que um empate técnico é maioria um empate técnico não aí não sabe o que eu queria falar hoje é dia das avós e aí eu queria mandar um beijo pra minha avó Letícia e minha avó Lígia minha avó Letícia tem 103 anos minha avó Lígia já tem 90 é alguma coisa eu amo vocês a minha avó Lígia não vê o programa porque não passa na casa dela mas a minha avó Letícia assiste todos os dias um beijo vó vocês querem mandar um beijo de prova de vocês que beleza minha avó as avós já estão em outro plano vamos lá vamos homenagear o cantor norte-americano vamos homenagear o cantor norte-americano Harvey Foucault que completaria hoje 89 anos nossa nem parece já tá assim você viu um beijão tchau 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 boa noite pra vocês eu vou ver a lua agora tchau gente tchau 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 tchau